Eu comecei a trabalhar na campus na CBNG1, que foi agora a primeira vista. Eu já treino para a minha sétima campus e eu costumo dizer que aqui na campus eu descobri que quando a gente trabalha com uma coisa que a gente ama, a gente nunca está trabalhando. Aqui tem tudo o que eu gosto, tecnologia, ciência, inovação. Para mim, estar aqui dentro é uma honra. Na campus também eu tive a oportunidade de ficar mais próximo da inovação, do empreendedorismo, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu consegui descobrir um outro lado meu de profissional da área de comunicação, que é trabalhar com eventos. Agora para mim é a sexta edição, que é a CBBR11. A campus me proporcionou um reencontro com a Fernanda, que a gente tinha uma amizade de mais de 10 anos. Por coincidência, a gente encontrou em Minas, na produção do evento, sem nem ter combinado isso. Então eu tenho certeza que assim como a Campus Party tem aberto os caminhos para a gente, ela pode também mudar sua vida. E aí E aí E aí